A gente vai cair nesse baú aqui Em cima não tem arma, só tem um bote de sniper silenciada Ah, o cara caiu na minha arma Eu caí na tática, que surpresa Nossa, Pipo cai em cima do bote Boa, Pipo! Ah, eu morri, eu morri Vai bater bote ou por aí? Eu morri para o bote Maniquei Morri para o bote Olha o pipo quieto aí Eita, eita Não sei se era o Midas mano, acho que é Ah é Que é o cara ali ó Filha da puta mano É bote, bote Cuidado com as caminhas aí Nossa, olha aqui ó Granada aí Granada aí na ponta aí Aqui, aqui, aqui o cara Ah não, você que tá tudo? Eu Tem cara aqui comigo, tem cara aqui Tem cara aqui Cadê da moita? Cadê da moita? É de ouro Eita Eita Ah mano, o cara grudou a mira velho Meu Deus Meu Deus Não, ela não Aaaaaaah Jogou demais Aaaaaaah Aaaaaah 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 Olha o cara saindo aqui ó Olha o cara saindo aqui ó Quebra Nossa Gilão Aaaaaah Ah, ele tá embaixo Os caras tão abrindo aí, ó Aqui Só tu quebra aí Quebra aí Quebra aí Aqui, aqui, aqui Ah tá, tá, tá Nice velho Nice que porra oi a gente ganhou tem um bate lá ó tá no tiro boa uma arma de cara olá bala de AR você tem bastante também sobe lá pifoco sobe lá e 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